Uma nova oportunidade para ter acesso ao FIES, o financiamento estudantil para universidades particulares. O ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, anunciou que a segunda edição do FIES deste ano terá mais de 61 mil vagas e novidades no valor do curso para o aluno. Nós conseguimos pela primeira vez um desconto no preço dos cursos. Até agora, a regra era que os cursos tinham que ser ofertados pelo preço mais barato que a instituição cobrasse. Agora, nós conseguimos 5% de redução sobre o preço mais barato. De modo que o curso do FIES será mais barato do que se o aluno for a instituição a contratar diretamente. Somadas às vagas da primeira edição, o programa oferecerá este ano um total de 314 mil oportunidades. Desta vez, o FIES dará prioridade para cursos com maior qualidade, com notas 5 e 4. Também terão mais chances candidatos para engenharia, cursos de formação de professores e voltados para a saúde. Além disso, terão prioridade as instituições do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, exceto o Distrito Federal. Ainda de acordo com o ministro, ao final de 2015, os programas SISU, Prouni e FIES terão oferecido juntos 900 mil oportunidades para ingressar em cursos superiores. Mais informações na página do FIES. E aí E aí E aí